Queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, o nosso pensamento volta ao dia do Bispo na oração da imposição das mãos e a oração que nos introduz no sacerdócio de Jesus Cristo. Assim nós fomos consagrados na verdade, como Jesus na sua oração sacerdotal pediu por nós ao Pai. Ele mesmo é a verdade, Ele nos consagrou, Ele nos entregou para sempre a Deus, para que a partir de Deus e em vista dEle nós pudéssemos servir os homens. Mas nós somos consagrados também na realidade de nossas vidas, nós somos homens que agem a partir de Deus e em comunhão com Jesus Cristo. Com este pedido o Senhor está diante de nós e nós estamos diante dEle. Vocês querem se unir mais intimamente ao Senhor Jesus Cristo e conformar-vos a Ele, renunciando a vós próprios e renovar as promessas, confirmando os sagrados empenhos que no dia da ordenação assumisteis com alegria. Assim, depois desta homilia, eu entregarei singularmente a cada um de vós e a mim mesmo. Com isso, eu quero expressar duas coisas. A ligação interior, ou melhor, uma conformação a Cristo e neste necessariamente a superação de nós mesmos. Uma renúncia que é unicamente nossa, que busca não tanta autorealização, que busca nossa autorealização e que se pede que eu não reivindique a vida para mim mesmo, mas eu a coloque à disposição do outro, de Cristo, que não pergunte o que eu ganho com isso, mas o que eu posso dar a Ele e para os outros. E ainda mais concretamente, como é que deve realizar-se esta conformação a Cristo, na qual não se domina, mas se serve, não tem, mas oferece? Como deve realizar-se em situações dramáticas da igreja de hoje? Recentemente, um grupo de sacerdotes no país europeu, publicou um apelo à desobediência, trazendo ao mesmo tempo exemplos concretos de como pode expressar esta desobediência, que gostaria de ignorar inclusive decisões definitivas do magistério, como, por exemplo, na questão de ordenação de mulheres, mérito do qual o Beato João Paulo II declarou de maneira irrevocável que a igreja nunca teve nenhuma autorização da parte do Senhor. A desobediência não é o caminho para renovar a igreja. Nós queremos que os autores deste apelo, quando afirmam que há solicitude pela igreja, que estão convictos que se deve enfrentar a instituição com meios drásticos para abrir novas e levar a igreja a serviço para o mundo de hoje. A desobediência é um caminho, se se pode perceber nisso alguma coisa de conformação a Cristo, que é o pressuposto de todo e qualquer inovação. Ou é somente algo para chamar a atenção, para transformar a igreja segundo as nossas ideias e nossos desejos? Mas não vamos simplificar muito o problema. Cristo não corrigiu as tradições humanas que ameaçavam de sufocar a vontade de Deus? Sim, Ele fez isso para nos despertar novamente a obediência, a verdadeira vontade de Deus, a sua palavra sempre válida. No seu coração estava realmente a verdadeira obediência contra o arbítrio do homem. E nós não nos esqueçamos que Ele era o filho com a autoridade, com a autoridade singular, de revelar, de revelar a autêntica vontade de Deus, para abrir assim a estrada da vontade de Deus para o mundo dos gentiosos. E por fim, Ele concretizou o seu mandato com a própria obediência e humildade, até a cruz, tornando assim acreditável a sua missão. Não a minha, mas a tua vontade, esta é a palavra que revela o filho na sua humildade, juntamente com a sua divindade e nos indica o caminho. Deixamos-nos interrogar ainda uma vez, não é que com tal consideração acontece de fato a defesa, o imobilismo e o enrijecimento das tradições. Não, quem olha a história pós-conciliar, reconhece a dinâmica da verdadeira renovação, que muitas vezes assumiu formas inesperadas, movimentos plenos de vida, que tornam tangíveis a vivacidade da Santa Igreja, a presença e a ação eficaz do Espírito Santo. E se nós olhamos as pessoas de onde vieram e onde vêm, essas flores plenas de vida, nós pedimos antes que uma nova fecundidade, é preciso ser pleno da alegria da fé, na radicalidade da obediência e na dinâmica da esperança e na força do amor. Queridos amigos, fica claro que a conformação a Cristo é o pressuposto e a base de cada renovação. Mas talvez a figura de Cristo nos parece elevada e muito grande para poder assumir medidas que ele teve. O Senhor sabe e para isso proviu a tradução em ordem de agrandeza mais acessível e mais próxima de nós. Justamente para essa razão, Paulo, sem timidez, disse à sua comunidade, Ele era para os seus filhos, uma tradução do estilo de vida de Cristo, que se podia ver e a qual se podia aderir. A partir de Paulo, durante toda a história, aconteceram continuamente tais traduções do caminho de Jesus, em inúmeras figuras históricas. Nós, sacerdotes, podemos pensar numa grande esteira de sacerdotes santos que nos precederam, predicando, pregando a estrada, como o Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, através de grandes pastores como Ambrósio, Gregório e Agostinho, até Inácio de Loyola, Carlos Borromeu, João Maria Vianney, até os padres mártires de 900 e, enfim, até o Papa João Paulo II, segundo, que na ação e no sofrimento, se tornou exemplo na conformação a Cristo, como dom e mistério. Os santos nos indicam como funciona a renovação e como podemos colocar-nos a serviço de Jesus. e nos deixam também compreender que Deus não guarda os grandes números e os sucessos exteriores, mas renova a sua vitória no humilde sinal da semente de mostarda. Queridos amigos, gostaria de tocar duas palavras-chave da renovação sacerdotal que deveria nos ajudar a refletir nesse momento da igreja e também da nossa vida pessoal. Tem, antes de tudo, o fato de que nós estamos, como exprime Paulo, nós somos administradores do mistério de Deus. E que nos devemos ter o ministério do ensinamento, que é um modo de dar o mistério de Deus, no qual ele mostra o seu rosto e o seu coração para dar-se a si mesmo. No encontro dos cardeais do último consistório, diversos pastores, em base à sua experiência, falaram de analfabetismo religioso, que se difunde no meio da nossa sociedade tão inteligente. Elementos fundamentais da fé, que antigamente qualquer criança conhecia, hoje são cada vez menos conhecidos. Mas para poder viver e amar a nossa fé, para poder amar Deus, e por isso tornar-se capaz de ouvi-lo de modo justo, nós devemos saber o que Deus nos disse. A nossa razão e o nosso coração devem ser tocados pela sua palavra. O ano da fé e a recordação da abertura do Vaticano II a 50 anos deve ser ocasião para nós para anunciar a mensagem da fé com um novo zelo e com nova alegria. Nós o encontramos naturalmente de modo fundamental e primário na Sagrada Escritura que nunca deixaremos de meditar. Nunca faremos demais isso. Mas em tudo nós fazemos a experiência da necessidade de ajuda para transmiti-la retamente no presente, para que toque verdadeiramente o nosso coração. Esta ajuda nós o encontramos em primeiro lugar na palavra da Igreja docente que ensina que desde o Conselho Vaticano II juntamente com o Catecismo da Igreja Católica são essenciais que nos indica de modo autêntico aquilo que a Igreja crê a partir da palavra de Deus. E naturalmente faz parte também todo o tesouro dos documentos que o Papa João Paulo II nos deu e que ainda precisa ser desfrutado até mais profundamente. Cada um dos nossos anúncios deve medir-se ter como referência o anúncio de Jesus Cristo. A doutrina não é minha nós não anunciamos teorias e opiniões privadas mas a fé da Igreja da qual nós somos servidores. A isso naturalmente não deve significar que eu não sustente essa doutrina com tudo aquilo que eu sou não esteja firmemente ancorado nessa doutrina. Nesse contexto me vem sempre em mente a palavra de Santo Agostinho o que que é tanto meu quanto a mim mesmo? O que que é tão pouco meu do que a mim mesmo? Eu não me pertenço eu torno-me a mim mesmo pelo fato pelo que vai além de mim mesmo. E para a superação de mim mesmo eu consigo me inserir em Cristo e no seu corpo que é a Igreja. Se nós não anunciamos a nós mesmos e se interiormente nos tornamos totalmente um com Ele que nos chamou como seus servos a ponto que nós somos plasmados pela fé então a nossa pregação será acreditável. Eu não cuido de mim mas eu dou-me a mim mesmo. O cura de Ars não era um doutor um intelectual como sabemos mas com seu anúncio tocou o coração das pessoas porque Ele mesmo foi tocado no coração. A última palavra-chave que eu gostaria de chamar a atenção chama-se zelo pelas almas animaram zelos é uma expressão fora de moda que hoje quase não é mais usada em alguns ambientes a palavra alma é considerada inclusive uma palavra proibida porque existe e se diz que existe uma certa divisão entre alma e uma e porque o homem é uma unidade destinado com corpo e alma a eternidade. Mas isso não pode significar que nós não temos uma alma um princípio constitutivo que garante a unidade do homem na sua vida e também para depois da sua morte terrena. E como sacerdotes naturalmente nós nos preocupamos do homem total também das suas necessidades físicas dos famintos dos doentes dos sem teto e nós não nos preocupamos também somente do corpo mas também das necessidades da alma do homem de pessoas que sofrem a violação dos direitos ou então por um amor destruído de pessoas que se encontram na escuridão da verdade que sofrem pela ausência da verdade e de amor nós nos preocupamos pela salvação do homem em corpo e alma e enquanto sacerdote de Jesus Cristo nós fazemos isso com zelo. As pessoas não devem nunca ter a sensação que nós realizamos conscientemente nosso horário de trabalho mas antes e depois nós pertencemos unicamente a nós mesmos. Um sacerdote nunca se pertence a si mesmo. as pessoas devem perceber nosso zelo através do qual nós passamos um testemunho acreditável pelo evangelho de Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor de plenificar-se com a alegria da sua mensagem para que com um zelo alegre nós possamos servir a sua verdade e ao seu amor. Amém. Amém. Amém.